Sim, começamos assim, mais um vlog da alegria Olá Brasil! Olá Brasil! Espera aí, primeiro deixa eu mostrar para o Youtube Oi Youtube, vocês não estão sabendo né, mas... Vai, vai! Eu sou um do lado agora Não foi um Baby Lindsay que eu fiz para viajar Realmente eu fiz um permanente do Brasil Brasil Parece ser de eu esperar, vem gente, estou me amando Olha só, copiei da Cindy que também está assim Eu vou cancelar A gente resolveu ir japonesa de dorama, entendeu? Coreana de dorama Nossa, você já enrolou tanto né, Brasil? Ah, desculpa Brasil, porque eu queria falar um pouquinho Então, indo para o Japão Começou Fui emocionada Brasília, estou aqui comendo né Eu fiz esse misto aqui, a gente está na sala VIP aqui Porque a gente é elegante A gente veio... Beijo pro meu amigo Estê Que que é? Dá um beijo no amigo Estê Se você quer também estar sempre nessa elegância Segue ele, Brasil Segue ele aqui ó Estevam Belomundo Hashtag Publi Não, agora está aqui Porque o Estevam vai encontrar a gente lá A turma vai ser grande Bom, vai estar quase todo mundo que estava na Corecha Sim, o Rafa vai Só o Hugo que não vai né Só o Hugo Te amo meu amigo Você faz falta viu Vamos lá e comenta na foto do Estevam Estevam é mão de vaca, não pagou pro seu marido Você acredita que o Hugo estava... Sabe, não tinha as monedas para completar O Estevam não completou Meu, o Estevam é muito mão de vaca Ele fez uma de VTube Foi pior da VTube Não, não, o VTube é aqui ó Não, a VTube colocou o Eliezer na econômica O Estevam não na econômica, voltou o Hugo Pior que a VTube Tô brincando Foi isso que aconteceu Mas não, é certo Bora, bora E aí gente Qual a expectativa? Eles já foram pro Japão Alta Mas vou explicar A gente já foi pro Japão em 2016 Mas, então ficou 3 dias E não deu pra fazer nada Foi mesmo só pra comer Não deu pra fazer nada não Foi muito rápido Eles não saíram do hotel Porque eles tinham medo de se perder Brasil Então eles conheceram só aquele pequeno quarteirãozinho Para admitir o valor Na verdade, graças a um casal de amigos A gente conheceu um pouco mais Mas... Foi isso Aí agora... Agora tá compensado A gente tem turista De verdade E como muito E a gente vai fazer Tóquio, Osaka, Kyoto, Nara E mais alguma coisa que eu não sei Bora lá Bora Bora Tchau Vamos lá Que viz tem galera Que paisagem belezinha Tchau, tchau. Oi Brasil, já levei uma bronca, falou que eu não posso filmar os outros, só eu, então vou virar para mim a câmera. Eu falei que vocês não param, não param. Sim, os almoços já já vão mandar a gente sentar quieta, não tem nada. Mas o que é o gazar é esse aqui na business? Gente, o espaço disso aqui é muito grande. Acho que a executiva que a gente foi aqui é ter o mais espaço possível, olha isso. Eu acho que a Etiópia o espaço era assim também, só que aí ninguém estava a TV. Não sei, não sei, eu acho que não. Normalmente a mesinha vai até aqui, aí esse espaço é livre e aqui já vem a TV. Então, siga. Ó, a aeromoça entregou isso daqui para mim, vamos ver o que que é. Ah, pijama. Gente do céu, tem pijama. Pode levar para casa? Eu posso levar para casa? Posso levar? Nossa, por que que eu trouxe pijama? Eu não devia ter trazido pijama não. Com licença, vamos averiguar o que veio na necessaire aqui, ó. As amenities da business da Qatar. É dessa marca DeepTik. É uma marca francesa, mas eu não conheço. Ai, eu desliguei a câmera, mas eu arrasei no inglês. É uma meia diferente. Ela perguntou se eu queria beber alguma coisa. Eu falei, você tem apple juice? Aí ela sentiu. Eu vou ficar com essa meia, tá? Você fica com essa. Não, eu quero a rosinha. Bom, tem um Fresh Lotion. Esse daqui é Face Cream. Ai, desculpa, Brasil. Descobri agora que tem o inglês aqui. Então, para o corpo, para o rosto. E esse daqui é um balmezinho. Ah, e aí tem uma meiazinha, joia. E aqui, o que que é isso? É um perfume? Ah, tem um perfuminho, ó, miniatura. Eau de Toilet. Lá vem ela com o seu pijaminha, que não dá para ver porque está tudo escuro. Que demais, né? Não dá para ver nada. Não dá para ver, vocês não estão vendo, mas eu estou de pijama, acredita. Não é poliéster, cara. Sinto um botão. Mas está me pinicando um pouco. Ah, é porque está encomado, né? Ah. Chegou a pó ainda. Nossa, que demais, né? Boa noite, não vou nem jantar. Não dá para ver nada. Falando com a mamãe, que a gente tem uma hora de internet. Você, eu, não. Então, eu não consigo ainda fazer o cadastro, nós estamos aqui, gente, eu estou preocupada com a Cindy. A Cindy falou, não, Douglas, eu vou trocar com você, metade da viagem, faz sete horas você, sete horas eu. A Cindy dormiu a viagem inteira, até agora, ela faltam quatro horas para chegar e ela não... A Cindy não acordou até agora, e ela está tipo na mesma posição. Ela dormindo assim, a Cindy. Ela nem o pijama, pois. Nem o pijama, pois. Não, viu? Será que está viva a minha amiga? Será que está viva a minha amiga? Será que está viva a minha amiga? Está viva a minha amiga. Está viva a minha amiga. Está viva a minha amiga. Mas mostra esse café dela. Vou mostrar, vou mostrar. Já chegou os pães, está vendo os pães? São esses daqui, olha. Esses daqui, uns pãezinhos bem gostosos, com mantequilha. E eu pedi umas frutas frescas de entrada. Um cappuccino, um suquinho de laranja. E aí a gente vai esperar o prato principal do café da manhã. O que você pediu? Eu pedi panquecas. Victor, eu pedi omelete. Você pediu também as frutas? Pedir, pedir, pedir. Não, eu não tenho medo, só pedir. Come comigo. Não, aí. Come comigo. Como nós somos blogueiros muito dedicados, nós não gravamos a comida antes de comer. Não, eu mostrei. Não, não. Não, você mostrou nos stories. Desculpa, Brasil. Eram panquecas com banana aqui. E aqui era ovo mexido cremoso, com stink de frango e um sofrezinho de batata aqui, olha. Bom, hein. Foi tranquilo, não foi, Douglas? Deu pra dormir tranquilo, não foi? Consegui dormir de boa, sentadinho, bonitinho. Tá inteirão. A gente tá inteirão nesse dia. Olha, ela lembrou de você. Bora, Brasil. Bora que tem mais quatro horas agora até o próximo voo. Ó, vou deixar claro aqui. Esse vlog vai ser Vitor e os amiguinhos, porque a Joyce não quer gravar, tá? Não, peraí, peraí. Não quer gravar. Então, se você não gosta do Vitor, já pode cortar o de... Não, Brasil não é. É porque, assim, eu sou da opinião que a parte do aeroporto, do avião, é bem desinteressante. Gente, vai interessante essa sala VIP que a gente tá. Olha o que eu tô comendo. Bom, a gente tá na sala VIP da Qatar. Como a gente tá elegante viajando de business da Qatar, a gente tem acesso a essa sala VIP deles. Cara, é que eu mostrei nos stories, né? Porque, assim, eu sou da opinião que pode ser desinteressante a parte da, né, do trajeto. Sim. O traslado pode ser meio assim. Mas, olha só, o Vitor tá comendo um lanche de salmão defumado na baguete. Então, eu vou mostrar só isso aqui, tá, Brasil? Pra vocês verem que é alegrite. Não, eu vou mostrar o banho também. Então, tá bom. Ele quer mostrar o banho. Simplesmente gigantesca essa sala VIP. Nossa, eu acho que é a maior que eu já fui. Dá pra você não tomar outra bronca, tá? De gravar os outros, na verdade. Eu levei uma lá no avião, mas eu vou tentar ser breve, tá? Com licença. Sim, você não está enlouquecendo. Tem sushi, brother. Eles servem sushi aqui. De graça, de graça sim. Pra você que está aqui, sushi me é ali na hora fazendo. Olha que loucura. Eu vou mostrar aqui só as frutinhas. Loucura, né, menina? Loucura. Chique. Essa aqui é só uma parte. Pra lá tem o buffet, que aí tem várias corridas. Tem a sala de jogos, tem academia, tudo isso. Tem no room. Eu tenho... Gente, tem academia. Eu quero saber quem é a pessoa. A que me vem no meio do voo, fala, não, preciso lá fazer meu treino de hoje. Tem, não tem essa gente. Essa pessoa fica mais de 24 horas, né? Não, mano. Não é. Essa é a gente viciada. Essa é a gente viciada. Spa. Nossa, essa é a pessoa fazer uma sauna. Pra mim, a melhor parte é que eu vou tomar banho. Então, tiveram épocas difíceis. Lembra que a gente se limpava com lenço umedecido. Já tiveram vlogs, agora o quê? Botar eles no shower. Ó, a Joyce foi tomar banho no outro. Eu vim tomar o banho aqui no masculino. Pra vocês terem uma ideia aqui, ó. É só o chuveiro, não tem vaso. Se quiser avar o vaso, tem que ir pra outro lugar. Mas bom, né? Pra tirar aquela enhaca. Agora estamos de que suíte. Gente, eu queria falar que... Se houveram boatos, depois estamos tão pior. Calma, 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 calma. Não, por favor. Por favor, por favor. Olha ela lá. Nossa, minha amiga. Olha, se tivesse mais alguém, a gente podia ter pego isso daqui. E aí fazia o famoso squat. Não, olha que lindo mais, ó. O avião tá andando. Você não pode, você vai tomar bronca. Não, não. Oi, senhor. Só em uma corte, mas eu preciso coletar o vaso. Eu não posso. Obrigada. Eu vou tirar o vaso. Marcelo, você viu aquilo, né? Ah, derrubei. Foi que Deus tava segurando. Meu, a Joyce, ela fica tão assim doida que ela tem que tirar foto, ela tem que fazer tudo. Ela tem que pedir suco, mas ela não toma. Ela vai vir retirar. Ela vai vir retirar assim, então vamos fazer bonito. Deixa eu mostrar. Aqui desce, por favor. E aí faz uma cama de casal. Isso, uma cama de casal. Inclusive, eles vêm fazer a cama, tá? Aqui é uma porta. Aqui é uma ponta, dá pra dizer assim, tá? Vamos conversar com ele. Se vocês vão viajar, você vai tomar bronca? E quando eu não quero usar a ponta, eu abro. Aí eu tenho porta coisa. Isso aqui é uma briga. E você já recebeu o seu pijama? Meu pijama. Isso daqui fecha. É igual aqui, ó. É igual aqui, ó. Se eu me canso da Cindy, eu fecho. Mas é eu que tô olhando pra caramba, Cindy. Gente, eu queria falar pra vocês que assim, acreditem. Olha eu aqui, o próximo é você. Eu sempre falo. Cara, eu que corri atrás do ônibus. Sabe? Cada um milhão que eu passei correndo atrás do ônibus, sabe? Igual de suando ali no metrô. Cara, acredita que o próximo é você. Acredita. Se eu tô aqui, você também pode. Pode acreditar. Olha, eu compro a ponta também pode. Olha. Elegância. As Américas são da mesma marca francesa. Essa Tic-Tic Paris. Só que agora veio uma belíssima Necessaire. O Victor também ganhou uma Necessaire. Mostra a moradeira. É diferente, ó. É preta. Se quer pro seu homem, ela vem uma briga. Mostra, amor. Abra aí pra gente ver. Abra pra gente ver. Eu vou abrir. Vou virar pra você esperar. Opa. Ficou tudo meio vermelho. Aí, de repente, ficou tudo meio vermelho. Ai, eu gostei. E agora a minha meia continua sendo a mesma. Ah, não, não é não. Essa daqui é a outra. É a outra meia? Pijama, Cindy, é igual? Igual. Dessa vez ela vai pôr, ela falou. Nossa, agora a gente pode trocar aqui dentro. Você não vai. Ai, é verdade. A gente já é uma satisfação. Bom, eu tenho uma meia. Olha, amor. Minha meia é preta, viu? Pegante. Aqui nós temos cremes. Perdão, Brasil, tá faltando talento, viu, pra mostrar. Também deram mais um perfuminho de 10ml ou de toalé. Mas, assim, pra mim o melhor é a necessaire, né? Olha que bonitinha. É bom, né, pra botar documento, né? Botar embaixo da axila e sair por aí. Colocar as moneda. Colocar as moneda. Nossa, a TV é muito grande, né? Caramba, amorzinho. Gente, sério, é muito... Ó, esse rico sabe viver, viu? Vou falar pra você, ó. Pé. Gente, que negócio grande. Eu tô totalmente deslumbrada. Totalmente deslumbrada. E as luzes ficam mudando, né? Que é pra dar um clima. Ai, meu Deus, viu? Ai, meu Deus, viu? Resolvi tomar um drink. Quem sabe? Deixa eu ligar a luz aqui pro Brasil. A luz aqui, ó. A luz é aqui, ó. A luz é aqui, ó. Ah, o que é de um drink? Sem álcool, né, Brasil? Água com gás. Suco de maçã e mais coisas aqui. Ah, meu Deus. Água com gás. Água com açúcar. Mas tá valendo a experiência. E aí os nuts, e os nuts? E aí os nuts, como vocês? E aí os nuts vêm quentinhos, gente. É muito bom. Bom dia. Oi. Oh, arigatou. Nossa, o pijão de um pé. Ah, o de pijama, agora. Gente, se eu soubesse que eles dão um pijama, nem trazia o ticaba. Eu também. Não, eu tô assim, minha filha, ué? Aham. E eu quero o Bottas. Eu só consigo pensar nessa praça. Tá bom, deixa pra lá. Acabamos de receber uma visita ilustre aqui na nossa Q-suite. Com licença, Cindy. Ela sentiu bem. Peraí, deixa eu mostrar isso, porque tá demais. Ó, ela tá com um guardanapo cheio de nuts. Que ela quer levar lá atrás pro Douglas. Aí ela tá aqui esperando sair ou não sair no meio do caminho, pra ela conseguir fazer esse contrabando, né, minha amiga? Não, porque aqui tem um baú que fica estufado e ainda tá sentado e tá esperando. Calma, antes que alguém fale, Cindy, não pegou a mais pra dar pro Douglas. Ela tirou o dela, tá? Nossa, você acha que alguém vai reclamar disso? Com certeza. Não, é o meu. O meu marido falou de castanho. Ela deixou de comer pra alimentar o conche. Você que ia falar isso. Nossa, será que tem gente ruim aí, em breve, no Brasil, regulando nuts? Enfim, olha que maravilha que é esse sofazinho, né, minha amiga? A gente vem e conversa. Cabe até o Douglas aqui, ó. Não é? Ela vai falar do pijama. Fala. Gente, eu peguei o pijama pro Douglas, né? Eu dei a ideia que se ele colocar o pijama... Calma, calma, calma. É o pijama do primeiro voo, ela não pediu o outro pijama. É o pijama dela. É do outro voo. Ela deu pro Douglas. Aí a gente tá pensando, e se o Douglas botar aquele pijama vir pra cá? Ninguém vai suspeitar. Exato. Vão achar que ele é aqui, ó. Da business. Nada, ela sabe o rosto de todo mundo. Você acha? Aqui, ó, as duas pessoas trocaram. A menina veio e falou... Ué, mas era você que tava aqui. Ah, é? Vai lá, eu troquei com ela. Vamos comer, vamos esperar o Rango chegar. Amor, chegou um negócio aqui. É o Aguiu. O que que é o Aguiu? É uma carne joia. Aguiu é o pão japonês. O Aguiu com wasabi. Maionese de wasabi. É bom, Cíntia? Ó, pão. Muito bom. Maionese de wasabi. Gente, tchau. É a segunda entrada agora que chega. Temos um pão pita com algumas coisinhas aqui. Eu acho que isso é romus. Não sei, isso tá uma carinha de couve. Isso aqui só deu sábio. Mas olha, veja o tomate. Nossa, minha gente, eu vou falar pra vocês, amor. Você nunca sabe ter que ver, né? Que absurdo. Que absurdo. Chegamos, oficialmente, chegamos. Rafa tá lá, já mostro pra vocês. Assim, o Rafa veio diretamente no Canadá. Como eu disse, a turma da Corecha. Bom, a gente tá numa fila aqui pra gente trocar o nosso voucher do JR pelo passaporte. JR, que é a JR, é uma das maiores, acho que é a maior companhia de trens aqui do Japão. E aí tem linhas de trens aí, Shinkansen, que é o trem bala, que passa o Japão todo. E eles têm um passaporte especial pra turistas. Só um minutinho. O rapaz tá falando. O rapaz tá falando com a gente ali. Só um minutinho. Voltamos, que o rapaz veio falar com o Morse. Bom, o voucher tá na mão dele ali. E agora, pra vocês entenderem, a gente troca pelo passaporte. E com esse passaporte a gente consegue andar em todas as estações do JR. Só mostrando o passaporte, sem ter que pagar, né? Todas as linhas do JR, né? Todas as linhas. Tanto as de trem ali interno, quanto também em Shinkansen, né? Que é o trem bala. Até ônibus, eu acho, a JR tem... Tem, né? Entre cidades, né? Brasil e estados. Você vai longe. Quanto custa? Não é ainda mais, gente. Eu comprei faz um tempo. Nossa, ele é tão... Custou 338 dólares. Esse é o de 14 dias que a gente fechou? 14 dias, né? Se você vai ficar só em Tóquio, não vai pegar trem bala, não vale a pena. Sim, é. Ah, na verdade, com esse vlog for no ar, já não vale mais a pena, tá? Porque dobrou o valor. É verdade. Agora já tá, tipo, uns 700 dólares quase. É, não vale mais a pena. Mas, enfim, pra gente vale a pena porque a gente vai pegar trem bala, então... Vale a pena se você vai viajar muito entre várias cidades, né? Incrível isso. Sei lá, a pessoa vai ficar cada dia indo pra um lugar, né? Quem sabe? Hoje eu tô em Fiocca, amanhã eu tô em Nawa, no outro dia eu tô não sei aonde, né? E quem sabe vale a pena porque as passagens de trem bala são bem caras. Pra andar em si por dentro de Tóquio de trem é uma coisa que realmente não vale a pena. Mas, como a gente pegou ainda o valor anterior, nossa, alguém soltou o lugar. aqui, meu irmão. Eu tô achando que foi você que vem daqui da frente. Até me desconcentrou, Brasil. Perdi até aqui o fundo que eu vinha falando. Dá oi pro Brasil! E aí, meu amigo? Oi, Brasil. Olha, já pareceu perrengue já, ó. Quer dizer que você comprou o bilhete e ia sair pra daqui 10 minutos e ia ter que ir alone? Sozinho, já sou eu e myself. gente, eu tô bezei ele lá. Ele deixou a mala mesmo ali, ó. Nossa, que não riu, né? Confiança, né, menino? É tudo. Confiança. O Rafa, ele não comprou o JR. Por quê? Porque ele perdeu a data. Não, mas a gente aumentou. Comprou de preço. Dia 1º de outubro, dobrou o valor do JR. Aí ele falou, putz, lascou. Aí por isso que ele tá tendo que comprar o unitário. Quanto é que foi? 30 rios. Não, 3 mil. 3 mil ienes? 3 mil ienes. 3 mil ienes. Escuta o dólar, Marcelo. Bota aí. Porque agora não é mais um pra um dólar, né? Então aí complicou a gente, Brasil. Complicou. Mas essa daqui, ó, é a passagem pra ir daqui de Narita pra Tóquio, tá? É Tóquio, vai. Vamos até onde? Chinagawa? Bom, a gente vai pra um lugar aí. Vamos pra um lugar aí. Menino, pra me dar uma nota aqui. 3 mil. Não gasta. Não gasta. Esse aqui é o dinheiro que eu vou ficar? É, pra viagem. Gente, ele falou que isso aqui vale o equivalente a 3 mil reais. Ele tá me enganando, né? Vai comer vários onigiri, né? E se não der, porque tá muito caro as coisas. Sei. Mas a gente tem. Eu vou ali, na verdade, comprar um onigiri pra Cindy junto com o Rafa. Você quer ir no Seven, meu amigo? Seven ou Family Mart? Seven. Ah, para o Family Mart, a alegria é da família. Poxa, é o mercado da família. Olha, menina, o dinheiro aqui, ó, sem amassar, porque eles não dobram, né? Tá até emocionado. Meu amigo, aqui é outro nível, viu, de onigiri. Lembra que eu vi onigiri lá? Na Coreia? Eu não queria falar, viu, meu Japão, mas nós estamos na frente. O Gohan é uma macia. Olha. Ai, Brasil. 8 e 40 e pouco. 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 Olha, minha amiga, aquele Biorel que acabou de chegar no Brasil, ó. Que eles estão vendendo por 100 e pouco. Aqui tá 648. Quanto é isso? Eu preciso me familiarizar com essa conta. Eu não tô sabendo. 100 reais. Você acha que deu isso? Eu acho que dá o quê? Uns 4 dólares? Será? Uns 6 dólares canadenses que dão uns 4 dólares. Meu Deus, Brasil. Eu vou vender. Ai, gente. Olha. Isso aqui é top, viu, meu amigo? É tipo um chucurmezinho. Um chucurmezinho que eles já dão cortadinho. Olha, menina. Olha que saúde. Olha que saúde. O abacaxi cortado. Tá, você vai querer o quê, meu amigo? Um lanche, né? Lá vai ele. Na mesma dieta dele da Coreia. Deixa eu pegar aquele lanche. Eu comi muito esse daqui, ó. Comeu, né? Ele não aguentava mais comer esses lanches. Gente, quando vocês estão no meu calpes, eu tô emocionada ali. Brasil, por favor. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero sabor. Esse não é o calpes, hein? Pera aí, que eu tô sendo enganada. É calpes, sim. Só tinha atualizado a embalagem. Pra mim, isso aqui é tudo. Eu vou ali pegar o oniguerido assim, de outros que eu me esqueço. O grande badala é esse aqui, ó. Tuna mayo, tá? Que é o de atum com maionese. Achei até que eu vou levar dois, hein? Apesar que tem também agora um de camarão com maionese, viu, que também é uma loucura, falaram. Mas vamos pegar dois desses. Por favor, a propaganda enganosa... Só calma, só calma. A propaganda enganosa está em todo lugar, até aqui, ó. Reduce body fat. Me vê dez, moço. Desce aí, porque eu vou comer muito onigiri. O Rafa está duvidando, porque esse lanchinho aqui diz que tem 27.7 gramas de proteína. Ele não está acreditando. É muito pequeno. Aí eu falei, meu amigo, Japão, não mente. Corta pro chão que reduz gordura. Esse é o salãozinhozinho de... Quanto foi, meu amigo? Foi, acho que, 300. Olha, Brasil. Não, que 3 dólares? Foi 1 dólar e pouco, 1 dólar e pouco. É bom demais. Minha amiga, dá o braço a torcer. Quem ganha no onigiri? O Japão ou a corexa? Japão. Olha, aí está vendo? Iiii, mas está! Oi, Kim! Oi, Kim! Oi, Kim! Oi, Kim! Oi, Kim! Oi, Kim! Olha, está difícil, gente. Agora que eu sou poliglota, tem hora que eu não sei se eu estou falando coreano se eu estou falando nirongô. Bom, eles não queriam que eu mostrasse, mas eu vou mostrar para eles passarem essa vergonha ao vivo, tá? Deixa eu mostrar o que o Douglas fez, ó. O que acontece? A gente vai no carro 1 e aí a gente estava descendo a escada ali, né? Beleza? E a escada era escada mais, não era rolante. Atrás tinham duas escadas rolantes que desciam e veja que temos malas. E aí o Victor disse, é aquela ali da frente. E nisso ele já pegou as malas e já foi descendo a escada abaixo. Aí a Síndia Fóbrico, duas malas, todo mundo desceu. E aí o senhor, que era brasileiro, também estava atrás. Ele disse, mas ali a escada de trás também deve descer, não é? Eu falei, sim, moço, a lógica é essa, né? Mas como já tinha todo mundo descido, lá fui eu, carreguei as malas e desci. Depois de estar lá embaixo, chegar aqui morrendo, a gente olha para trás e a escada rolante vinha para o mesmo lugar. Mesma escada. Mesma escada. Mas não teria essa história para contar, se você tivesse descido a escada rolante? Ah, eu não sei, mas o Victor que tem... Teria a história para contar se não leva a... É mesmo, o Douglas fez o asiático e deixou assim, de descer com as duas malas, enquanto ele estava com duas malinhas atrás. Aí eu falei, Douglas, para de fazer o asiático, vai lá pegar a mala da sua esposa. E minha defesa foi mais asiática que eu, porque ela é coreana e é acelerada. É mesmo, a culpa é sua de ser coreana, viu? Gente, mas sério, eu me senti muito idiota quando eu desci, vi que tinha uma escada rolante atrás. Mas tudo bem. Por favor, esse adendo. Olha as câmeras, em ponto, né? Cara, olha a qualidade da imagem que ficam aqui. Por favor. A gente não conseguiu nenhuma dessa para gravar no YouTube aí, né? É para ver as pulgas. Nossa, demais, hein? Caramba, Brasile. Com licença, agora eu vou entrar com as malas. A gente pegou, a gente pegou um transfer muito bacana aqui, ó. com o grande metro. Nossa, gente, como vocês estão falando de baixo? Eu estou até com vergonha, na verdade, porque não era nem para eu estar gravando e estar falando, né? Mas tudo bem. A vida é uma só, hein? não parece o local? Não parece o local? assim, 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 até a frente. Chegamos no nosso hotel. A legenda vai queimar, estou esperando a gente. Minha amiga Ju. Hello, Brasil. Tira a máscara para o Brasil ver quem é você. Britney. Ah, olha que elegância, minha amiga. Você estava com saudade da gente, minha amiga? Da gente ou da nossa mala que está cheia de salgadinho que você mandou trazer? De tudo, de tudo. Sei, sei. Para cada país, ela pediu coisa para você também, né, minha amiga? Cada lugar. Você não sabe? Minha mãe pediu, sabe o que para o Rafa? Uma folha seca e o safado não trouxe. Uma folha seca do Canadá. Eu nunca vi. E eu trouxe um pacote de 500 gramas de torcida de pimenta mexicana para ele. Ah, olha. Aquela tipo no cardinato. Ó, a gente está num hotel que se chama Mistake, é um erro. Estou brincando, não é esse o nome. Mas o nome é parecido, é Mistake, alguma coisa assim, não é? Ah, eu não estou achando o Brasil. o nome. Já já eu encontro, viu? Mas fica aqui, perto da estação Hamamatsu-cho, que é uma área que a gente já domina. Da outra vez, o nosso hotel, que aquele hotel roubou, se você assistiu os vlogs de 2019 da gente aqui, a gente também estava nessa região, que é pertinho da Hamamatsu-cho Station, e a gente estava naquele Reina Hotel, que é onde roubou. Agora, a gente investiu mais dinheiro. Eu falei, morri um quarto maior para as malas caberem. Então, a gente foi lá, Brasil, passou o credit card, entendeu? Ou Visa, qualquer um aí, que a gente não está sendo patrocinado. E pegou um quartinho melhor, depois eu falo valores tudo. Vim aqui fora, pegar esse letreiro. Fala, se não é quase um mistake? Mistake. Pois estamos aqui. Mistake premiere. E aí? Oi! Sajadi está aqui, vocês sabem, o Sajadi é o conje do Rafa, e ele só fala inglês, e a gente combinou que a gente só vai falar inglês. Rafa é um muito bom t-shirt. Oi, Brasil, mira aqui, mira aqui, mira aqui. Aqui é o Rafa, ele é um famoso jogador de sábio no Brasil. Ele vai para o... Como é que fala a partida? Match. Match. Ele vai para o match agora. Gente, eu vou aprender a falar inglês com o Sajadi aqui nessa viagem. Pode voltar. Não, o Sajadi falou que você melhorou. Cambly, vamos voltar ao contrato, Cambly, que agora eu vou voltar às aulas. A gente anda no Lagos, não parece que a gente está no Ingorama? Você disse, você disse que você ia no Ingorama. Você disse que você ia no Ingorama. Não, 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 não. Olha o pantaninho. Deixa eu sentir o chacinho de uva, ó. Está escrito. Deve ser ruim. Não. Eu tenho uva verde, será que eu tenho? Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. O sorvete, eu ia usar. Ó, o moço, o senhor quer passar. Oi, Gi. Meu Deus, eu amo esse chocolate. É? A Ju sempre traz para mim quando ela vai para o Brasil. E agora a gente tem o sorvete dele no Ingorama. Deixa eu falar, você pode esquentando lá. Eu vou esquentando. O Rafa está fazendo uma camada rola e essa para nós. é bom. 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 O nosso hotel está incluso café da manhã, né? Então a gente acordou, reservou o horário para sete da manhã e estamos aqui, Brasil. Olha, tem pãezinhos, porque eu falei para o Rafa que é Japanese style. Olha. É botar uma salsicha para dentro sete horas da manhã. Vamos pegar o macarrão. Uma quentinha ali. Nossa, está bonito, não está? Não está bom. Caramba. Olha esse omeletão aqui, ó. Até que não tem, assim. Não, tem sim, ó. Vamos lá. Tem um tofuzinho, tem um harosame. Eu não sei o que é isso, hein? Parece um quiabinho. Não é, amor? Bonito, não está? Aqui está funcionando como você faz um dashi. Shazuke. Dashi shazuke. Não quero comer, não. Olha só, olha só. Tem um peixinho grelhado, meu amigo. Esse peixinho é top aí. Pega aí. Desse lado tem uma saladinha, por que não, né? Por que não uma saladinha logo cedo, né, Brasil? E ali tem alguns cereais, ó. Elegância, vou fazer meu prato. E aí E aí E aí Tchau. Música Olha essa estica, Brasil. Olha essa estica. Estamos saindo aqui rumo a Sakuça. Aquele lugar jóia, Brasil, onde tem um templo lindo que se chama Senso Di, que eu já mostrei algumas vezes para vocês. Mas meus amigos ali não conhecem. Tira na Ju, né? A Ju já está... Ela já está Sakuça. Mas bora lá, vamos pegar o metrozão e go. Começou. O Victor foi lá na frente correndo para a gente depois fazer aquela cena elegante de subir na escada. Aqui em Tóquio, diferente do Brasil, São Paulo, a gente fica sempre à esquerda. Música Você passou um blush, meu amigo? Passei muito, está muito seguro. Vamos lá. Música 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 Poxa galera Ninguém nunca teve essa dúvida Não é possível que sou só eu Pra vocês terem uma ideia Olha menina que alegria de asfalto Não é possível gente Alguém aí deve saber Me diz Nosso asfalto é de baixa qualidade Por isso ele quebra mais fácil Outro ponto aqui do Japão É que como sempre eu já falei das outras vezes Não tem praticamente lixeira Nas ruas Então se você ir em algum combine Comprar um sorvetinho ou alguma coisa Pode se preparar que você vai andar Com a embalagem por um bom tempo Provavelmente até você em outro combine Jogar lá A diferença é que pelo menos até agora Ninguém me devolveu Quem lembra da corexa Que eu entrei no combine pra jogar uma garrafinha A mulher me devolveu a garrafa Falou que não Não era pra jogar lixe de outro lugar lá Pelo menos aqui eu já joguei até agora Ninguém me devolveu a garrafa A gente vem numa alegritia Eu acho que lá na corexa eles devem pagar por peso o lixo Pra descartar Deve ser isso Outra curiosidade Olha eu tô muito né Vlog de curiosidades Aqui no Japão Se o farol tá vermelho Mesmo que não tenha uma alma passando Ninguém atravessa a rua menina A gente sente até meio idiota Mas Você pode levar uma multa Se eles verem você atravessando ali No farol vermelho Mesmo pedestres Mas cara pode ser De noite Aquele breu A galera espera o farol abrir pra atravessar Eu acho que até os Obakê respeitam Viu essa lei Das duas Sabe o que é Obakê minha amiga? Fantasma Até os Obakê respeitam Só quando o farol abre pra eles Que eles falam Agora podemos atravessar Música 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 Avistamos Uma lojinha no meio do caminho Entramos numa farmácia Olha que legal O Biore Esse aqui né Que é o que lançou recentemente no Brasil Mas que já tem há muito tempo aqui No Japão tem a versão Highlight Que tem um brilhinho Nossa esse daqui eu vou levar em Brasil É que eu vou deixar pra comprar num donk né Qual que você falou do wet leasing Que é a joia Maravilhoso o Essence Mas ele deixa o rosto bem brilhante Ah é mais leve Quando ele fala assim É que você brilha igual o sol Mas eu vou levar Eu sou chegada Esse daqui tem uma tecnologia da Biore Que conforme você sua E tá ali fazendo esporte A proteção aumenta né Como é que é o nome? É Heat Protection? Não sei se é esse o nome Mas lançou no Brasil também recentemente Outer Scan Exato Só que Deve ser lá Tá uns 140 reais Esse daqui era muito bom Meu amigo Esse Suncut Eu não sei É porque ele deixa o rosto Um pouquinho esbranquiçado Então talvez você não goste Eu não sei se a versão nova É boa da Cozê Mas ele era top Esse daí eu achei bem hidratante Esse eu usei hoje O que você achou? Eu gosto dele Ele é bem hidratante Ele é bem hidratante Ele é bem hidratantezão Mas é bem confortável também Tem vários galera E esse aqui Isso aqui é desodorante O que é isso? Desodorante Hummm Tem um da Biore que lançou novo Que tem a... Acho que esse aqui eu comprei Que tem prata nele Ai é diferente esse body jelly Isso aqui é protetor? É só pra refrescar Ai que legal Pro calor Ó A Biore galera Aqui no Japão É uma marca bem popular Por isso que os preços São muito muito bons Se no Brasil Tipo custar um 120 Um protetor Aqui tá tipo 20 reais É triste Não é uma loucura? Mas assim Uma diferença muito grande É tipo um Como é que a gente coloca? É porque é uma marca popular Mas muito boa né Então eu não vou me comprometer Com nenhuma marca Tá? Não posso me comprometer Mas é uma marca realmente Bem conta ali Bem popular Nossa que legal É um saquinho Parece um saco assim Pô isso aqui é bom pro corpo hein Isso aqui é top pro corpo Quanto que vem? Quantos ml? 120 gramas Joia Ó Radalabo também é uma marca Bem conta aqui É porque esse daqui é Melano Sissi Mas tanto o Radalabo Como o Melano Sissi São marcas também bem populares E bem baratinhas Agora uma marca da Roto Que é mais cara É a Obagi Obagi ó Aqui nós já estamos falando Um negócio aí De uns 60 dólares Né meu amigo? 300 reais Já um pouco mais pesado Mas é excelente Ai olha esse Meu amigo Que pó lindo Meu Deus do céu Aquela Não sabe nem o que é Mas já quero Já quero Tem Sica também Essa marca coreana O Japão É um dos países líder No mercado de colírios E aí a gente tem um aqui Top Que é um preto aqui ó Pô esse aqui Brasil Esse aqui é um house preto no olho 770 ienes Dá o que? Uns 25 reais Mais ou menos Faz a conta A Marcela vai fazer a conta pra gente Mas olha o tanto De tipos diferentes De colírios que tem Também tem Aqueles colírios Que deixam o olho bem branco Sabe o branco do olho Não é melhor Não pode usar sempre Viu galera Porque né Vaz o constritor Mas assim De vez em quando A gente vai gravar né Eu acho joia Ju, qual colírio você comenda normal? Só pra dar gelado Só pra... É Esse aqui ó Não, sem ser muito gelado Não Você não quer o que queima? Não, aquele... É lágrima de lágrima É lágrima de lágrima Ah, esse da Roto aqui Ele dá uma refrescadinha Ah, né? Que eu usei na sua casa? É, ele dá uma refrescadinha Mas coisa suave Ah, Cindy Eu acho que se você vai levar Você já vai fundo Segamos A gente tá aqui em Asakusa Que é o centro do Chitamashi de Tóquio Quer dizer, cidade baixa Asakusa é um dos poucos lugares Onde a gente consegue ainda ver Uma atmosfera ali De décadas passadas Uma coisa mais antiga aqui de Tóquio Eu vou virar Porque a gente tem aqui Uma grande atração Que é o templo de Sensoji Ah, já mostrei alguns vlogs pra vocês Morzi tá lá gravando a gente E o templo de Sensoji É um templo budista Que foi construído no século 7 Esse primeiro portão aqui Que leva até a entrada do Sensoji Se chama Kaminarimon E ele é um portal Que foi construído há mais de mil anos No Brasil Ele é o símbolo, na verdade Do Sensoji Então, você chegou aqui E você fala Ah, tô adentrando o Sensoji Eu estou em Asakusa Durante muito tempo Asakusa Era o grande centro de entretenimento Aqui de Tóquio Onde a coisa acontecia Aqui ficavam vários teatros Kabuki, restaurantes A galera vinha pra cá Realmente, né Pra se entreter Estou entrando aqui com vocês Uma outra curiosidade É que até cinemas Chegaram a ter aqui em Asakusa Isso aqui no início, né A gente tá falando de 1800 ali Mais ou menos Então os primeiros cinemas Chegaram por aqui Já que aqui era um dos centros Os principais de entretenimento De Tóquio Só que durante os ataques aéreos Na guerra Em 1945 Tudo aqui foi destruído Então eles destruíram muito Grande parte de Asakusa Claro que eles reconstruíram Todo o Tempo do Sensoji Então a gente tá vendo aqui Um dos portais Na verdade o Tempo tá lá atrás A gente vai passar por uma rua aqui Principal Que tem várias lojinhas Pra gente chegar lá no Tempo E o que aconteceu? Depois dessa grande destruição Eles reconstruíram o Tempo do Sensoji E é claro que essa região Voltou a ser bem popular Mas aqui deixou de ser Aquela região ali, né Tão famosa De grande entretenimento De Tóquio, né Isso foi pra outros lugares Ficou realmente mais um ponto turístico Onde a gente consegue ainda Viver um pouquinho Da Tóquio antiga A gente tá passando por essa rua Cheio de comércios Cheio de lojinhas Se chama Nakamise Lá na frente vai dar No Tempo do Sensoji E é aqui que a galera Vem comprar uma lembrancinha Pros parentes Uma camiseta Um chaveiro Vem também comer Um negocinho diferente Porque tem muita coisinha bacana Como é um dos pontos turísticos Essa é uma região Que tem muito turista Então tome cuidado Não fique comprando Chaveirinho aqui Essas coisas Porque é mais caro Pra tornar um pouquinho mais caro Mas tem coisinhas gostosas Pra provar Inclusive avistei ali Avistei o morango ali Nossa, nunca pedi nada Em Brasil Cara, o morango do Japão Ele é muito docinho Eu vou nele, hein Eu vou, hein Esse é de creme Esse é de creme É caro? Tá 400 ienes Morde lá Se for bom Eu compro um também Ela vai provar Ela vai provar Street food Tóquio Nossa, que bocão Nossa, hein, minha amiga Nossa, tá docinho o morango Morango tá docinho? Oi, xiii Oi, xiii Deixa eu dar uma mordida também Brasil, com licença Hora da nossa amiga provar Pode dar uma mordida no morango verdeiro Que é só pra gente ver O morango do Japão É bem docinho, né? O que eles fazem isso? Gente, isso aqui é um milagre Eles encheram açúcar Não, não tem como Só açúcar Hummm 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 Obrigado Olha, Brasil A moeda novinha que ele me deu Vou comprar esse moranguinho aqui Obrigado Olha isso aqui, hein O morango, ele ainda não tá assim No auge da época Então ele tá meio caro Também a gente tá no ponto turístico, né Mas Vou provar E aí Top, né, Brasil? Top demais Olha, tem Três moças ali Que alugaram o traje Pra fazer uma belíssima foto aqui, né Minha amiga, no Senso Di Eu prefiro gastar esse dinheiro pra comer Mas acho bonito Mas a gente falou Tem um bairro que é baratinho Que a gente vai usar Aqui em Kyoto É mais comum, né Kyoto é mais comum Porque como tem muitos templos lá Muita gente aluga o traje pra tirar foto Aqui no Senso Di Aqui em Asakusá É mais difícil assim São poucos que você vê Ô, Rafa, pelo menos eles são honestos, né Poliester Kimono Que é pra já deixar avisado Que a suvaqueira vem, viu, galera Eu gosto com o Japão Ele é muito honesto, né, meu amigo Minha amiga, me conta Como você tá se sentindo aqui Na frente do Senso Di Esse templo tão famoso e tradicional Ele é como se fosse um Kiong Desse país Desgraçado Que escravizou a Corecha Olha Safados, né, minha amiga? Bonito aqui Mas é só isso que eu sei Bonito Mas eu prefiro a Corecha Vamos lá Desculpe-me, por favor Obrigada Vamos lá Ô, licença, senhor Traz troca nessa mochila aí Ô, Douglas Sai pra lá A melhor fotógrafa Pose, pose, pose Vou tirar uma aí de cima É mais, ó Nós estamos de longe, ó Tira uma minha sozinha Ai, tira uma minha sozinha Olha esse Brasil Tá querendo cortar o Sajá Pode dar foto Tira o meu Que se o relacionamento acabar Eu quero ter o meu Não, mas é Eu falo Toda viagem Você tem que tirar foto sozinho Não, mas é isso que você tem que tirar foto sozinho Não, mas é isso que você tem que tirar foto sozinho Não, mas é isso que você tem que tirar foto sozinho Não, mas é isso que você tem que tirar foto sozinho Depois de tirar foto sozinho Depois de tirar 900 fotos lá fora, né Entramos Dá pra gente tirar sorte ali Eu já tirei da outra vez e tinha dado a roda da fortuna pra mim Você vai falar, vai ser milionária Vou tirar mais uma vez pra confirmar Porque o dinheiro ainda não veio O porquê tá demorando Na verdade você tem que ficar charcoalhando até sair, né É Regular fortune É regular, né Brasil? É regular, né Brasil? É que da vez passada, deu assim que era muito dinheiro envolvido Por isso que o dinheiro não chegou, já mudou a sorte já Mudou Detalhe, o Rafa foi tirar a sorte dele sem fazer a contribuição de Ria Coen Ele também não contribuiu Deu bad fortune Só pra mim O Brasil ia marro lá, entendeu? Que é pra levar embora Já eu, a Mega Sena vem vindo, viu? Tá falando aqui, igual da outra vez Já é a segunda vez que fala isso E eu não ganho Isso aqui, amiga Além dela trazer a gente, ela ainda dá Ria Coen pra gente jogar lá pra dar sorte É Goen? Credo, minha amiga, você já foi melhor, hein? Esse aqui que é o da sorte Para com isso, sério Ela tá inventando isso agora, Brasil Já punei guarda dentro da carteira com um massinho vermelho Inclusive isso daqui você pode fazer um lindo colar, tá? Porque tem um furinho no meio Olha só, a pessoa ganhando a moneda ainda tá reclamando Gente, que lugar lindo Sério É mais lindo que você Ah, amorzinho, que amo Vocês ouviram, Brasil? Pelo amor de Deus, deixa, Marcelo Até bota a legenda, caso não tenha nada pra ouvir Eu vou lá fazer um pedido pro Buda Com essa moeda aqui, Brasil Vocês vão junto comigo E o que eu quero pedir é que todos vocês também tenham a oportunidade de conhecer esse lugar Acreditem, galera, sério Porque se eu tô aqui pela terceira vez Pode acreditar que você também vai vir Porque eu nunca imaginei que eu ia chegar até aqui Vem, Brasil! Aqui é o quê? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Que vista hein galera, que paisagem belíssima, que calor também, porque olha com certeza ele quer gravar um take e vai fazer a gente andar de novo A vida do blogueiro não é fácil De novo galera, finge que é uma cena nova Ele tá lá gravando um take e ele vai mostrar eu falando Estamos caminhando na beira do rio Sumida E a gente tá indo até Tóquio Skytree, porque a gente quer subir nele? Não, porque a gente quer ir no sushi que tem logo atrás Vamos andar mais ou menos 1,7km A gente quer ir nele? Não, a gente vai também, mas assim, vamos falar que o principal é pra comer né galera, porque é demais A galera tá aqui, nesse clima lindo Eu queria falar que a previsão do tempo falha Então gente, mesmo que tenha falado que é frio, traga a camiseta Que a gente tá passando um calor lascado Gente, que lindo hein Olha o cachorrinho Lindo demais Ah, e o cachorri Aqui galera, é o lugar onde a Yosiri Pensou em se matar E aí o, como é que é o nome do Capitão Ri? Pra quem assistiu Pousando no Amor, a Cindy, a Cindy não tá entendendo os doramas Deixa eu falar com vocês, que a Cindy não tá me entendendo Eu tentando fazer a piada aqui, ela não tá compreendendo Aqui a Yosiri, ela pensou até em se matar, uma vida infeliz ela tinha Chegou o Capitão Ri Tá vindo o metrô ali em cima, começou a tremer tudo Chegou o Capitão Ri E perguntou se ela queria que tirasse uma foto Pra desconcentrar ela, entendeu? Porque ele percebeu que o Pericon ia acontecer Essa é pra quem assistiu Pousando no Amor Aqui o fotógrafo faz a foto de um herdeiro ali ao fundo Ele tem posses, ele usa somente roupas de linho Prada no pé e o gúcio ao lado E olha aquele jogo, vocês lembram que lá na Corete ele banhou o Buda e falou pra ser mais humilde, né? Banhou o Buda com essa gúcio, não tem nem vergonha Bebê Buda Gente, que lindo esse lugar, né? Ô Douglas, a gente nasceu no Brasil, né meu amigo? A gente podia ter nascido aqui nessa riqueza Se esperasse só um pouquinho antes, né? Se ninguém tivesse livre Enganaram o nosso de Tchan Falaram que dava ovo Falaram que dava ovo no chão lá, galera achava ovo no chão Pousando no chão Algo que eu amo aqui nos restaurantes do Japão É que tem água de graça E cara, é uma água muito boa Eu sou chata pra água, viu? Top, muito gelada Ele já encheu a garrafinha dele E eu tô tomando aqui, vou até pegar mais um pouco Joia demais Aqui? E por que? São duas mesas? É a realização de um grande sonho Que a gente tá Nosso primeiro sushi de esteira Dessa viagem Olha que alegre Tchau A gente tá aqui no curá A parte triste é que as mesas são pequenas E a gente teve que separar dos nossos amigos É que é automático que escolhe, né? Não parece que eu vou contar um grande mistério Eu vim ver meus amigos Olha lá Eles que amam uma comida crua Saja, você gosta de sushi? Eu gosto, sim Eu gosto Como é que fala cru? Raw Raw? Raw sushi? Não Não? Não Só grillado? Sim Awww O que eles colocam o salmão Awww Ó Você tem que provar o grillado salmão Com maionese Ele é meio flambadinho em cima Vai nele, meu amigo Confia em mim, confia em mim uma vez só Eu nunca Eu já te indiquei que é um negócio ruim? Não fala nada Para que você come uma barriga Inteira daquela Bora lá Eu vou pedir uma maravicha Cadê o meu? Cadê o meu? Deixa eu falando É melhor pedir primeiro e depois você grava Porque as pessoas estão com fome Não, amor Eu estou gravando para o Brasil Para de ser ruim Pedida assim Aqui, cadê o grillado salmão? Grillado salmão Ele está vindo, ele está vindo Salmão e maionese Não é o grillado Será que não tem mais? A gente está tão abalado Que a gente esqueceu de gravar Não, loucura Olha, eu queria dizer obrigada Eu fiquei triste porque aqui não tem o grillado salmão com maionese Mas ela vai fazer um para mim Com licença Olha, já deixando um aviso aqui assim Eu prefiro ramazushi Esse lugar aqui até o obey é melhor É porque está faltando um monte de coisa Mas Dedico a você Você é o próximo ataque comendo e sai tudo Amiga, come esse é o de camarão Já vai experimentar para o Brasil Meu, esse é top Eu comi, achei top Agora vem da Jo Olha que legal Você gosta de botar choro Vamos levar um choro desse para o Brasil Calma, gente Eu só estou engolhando Coitado do Marcelo, Fred Eu não, Marcelo, vou dedicar para você Nossa, é lindo Gente, é o melhor Nossa, tá top esse mesmo Nossa senhora Sem palavras, né? Esse aqui é o padrão Nossa Senhora Comemos O Vitor está depresivo Porque ele não gostou muito do curá Que bosta? Ah sim, está em uma categoria bacana Porque a gente, assim Depois que você vai no Hamazushi O padrão fica lá em cima, né Brasil? Então a gente vai atrás no Hamazushi Eu achei bacana O Obey é fraco, tá muito melhor É o Obey bem melhor É que eu achei que não tem várias coisas, sabe? Faltou um pouquinho de sabor Mas aí se passa por um curá Passa reto Vai em outro Que eu vou indicar melhores Agora é a hora que a gente vai na Sara Nossa Terra Comprar umas blusinhas Porque ela só trouxe casaco Então terei que comprar alguma coisinha Pô, Pior, olha esse casaco que top A pessoa veio comprar roupa de calor E ela... Caramba, gente Tá lindo, hein? Nossa Senhora Música 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 Olha Brasil, agora é alguém Só olhando daqui de longe Olha o tamanhão da torta Comprar uma pra Ju no aniversário dela Né amor? Sem nenhum interesse Também da gente né Como é um pedacinho Mas olha que demais Nossa deve ser muito boa Quanto tá? Um pedaço 6.800 eu achei ali inteira Olha Chegamos Bom a gente tá aqui na Tokyo Skytree Nós vamos subir até aquele setor ali de 450 metros Mas a torre tem 600 e não sei quantos 634 eu acho A parte joia é que você consegue ver além de toda a cidade de Tóquio um pedaço do Monte Fuji Sabe outra coisa joia daqui minha amiga? Não teve que subir aquela escadaria lembra? Assim já Assim já não tava A gente já tava A gente já tava A gente já tava Tipo Top 50 Olha Olha eu tava falando lá fora que eu não gravei Mas é proibido subir com o violão Então você é artista que pensou em gravar um clipe lá em cima Não vai ser dessa vez Infelizmente o violão tá proibido Quem você acha que fez isso? Foi o youtuber eu tenho certeza meu amigo Que veio com o violão Galera Dá um passinho pra frente aí por favor Dá um passinho pra frente aí por favor Já pegou a lotação? Meu amigo Olha ele é chique Ele nunca pegou a lotação Ele não conhece essa frase típica dos Pirueiros Dá um passinho pra frente aí por favor Eu ensinei o Sajad a falar Sajad sei Sei Me caiu a peteca Me caiu peteca Olha Brasil arrasou 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 eu não posso falar you rock? You rock Ai velho eu tô melhor que você Eu perguntei pra ele como é que falava Vamos lá entramos no elevador A primeira parada é o Tempo Deck São 350 metros de altura Toki Skytree É o observatório mais alto do Japão Tem nada? Pô esse não foi aqui Foi em outro país né? Foi lá em Dubai Nossa Tá dando aquela dor de ar no ouvido não tá não? Não 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 Quase Caramba hein bicho Eu Pra mim o mais legal de ver do alto as cidades é ver como elas foram milimetricamente construídas né? Você consegue ver o quarteirão direitinho Tudo retinho E eu falo porque aqui no Brasil também não fizeram essa medida né? Eu perguntei Por que Douglas? Central Park Olha que lindo Olha que lindo Mas acredita menina Acredita que ele tá lá E aí E aí E aí Fica nessa de falar qualquer coisa em português De repente tem um brasileiro né? Bom Se alguém soltar uma bufa foi o Victor Não há dúvidas Tá igual eu por dentro eu tô assim Chegou Chegou Gente eles são muito simpáticos né? Eles trabalham com vontade né minha amiga? É uma emoção Bom Vamos ver agora Como que estamos Olha o Douglas, olha o Douglas Olha galera A impressão que dá é que a gente continua a 350 metros assim Porque depois que está no alto né? É tudo tão alto Que loucura né galera? Você não pensa minha amiga? Os caras construíram um negócio dessa altura E não inventaram nada ainda para o cabelo parar de crescer para eu Por certo Entendeu? Para não matar mais os melanócitos né? E fazer assim Parar né? O crescimento de cabelo branco Falei isso porque começou a vir em mim Eu tô na busca Brasil desse lixira aí Sabe que vai fazer o cabelo parar de nascer branco E até... Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí